É isso aí turma, estamos aqui agora na parte interna da loja E a loja emana velocidade, o pessoal gosta de velocidade, a decoração da loja É toda inspirada aí na parte de competição, né? O piso quadriculado, lembrando aí, remetendo uma bandeira da linha de chegada Olha só quem tá aqui Pra quem curte moto, essa é uma Agusta Série especial Senna Design é todo da Ferrari Uma moto simplesmente fantástica, muito legal mesmo E olha, das 300 motos que foram feitas, essa é a única zero quilômetro à venda A única moto Dessa série especial à venda zero quilômetro 45 mil dólares Parece piada quando a gente compara com essas motos vendidas aí no Brasil, né pessoal? Aquela CB1000 Se borbear dá pra comprar Um preço de uma CB1000 Olha o que você leva pra casa Aqui Um verdadeiro item de colecionador Vou mostrar um pouquinho mais de detalhes pra galera que curte motocicleta Olha só Motorzão Simplesmente de tirar o fôlego desse tipo de moto, né? Tem mais Esse Porsche É uma réplica Mas não é réplica em fibra não, viu pessoal? Réplica em metal mesmo Tem mais super motos aqui Fantástico A loja é muito legal Muito bem montada E o mais interessante, né? São brasileiros Que fizeram sucesso nos Estados Unidos Estão aí, ó Realizando o sonho de muita gente Pra você ter uma ideia Se você Tá afim de comprar um Ferrari Alguma coisa Um carro desse tipo Um Porsche Eu vou divulgar o site Aí na descrição do vídeo E você pode estar tratando diretamente com eles aí A parte de importação Pra realizar o seu sonho aí De ter uma nave desse tipo Essa aqui na frente também é uma réplica Do Porsche RS Spyder Mas não deixa de ser um super carro também É uma réplica muito bem feita Com 200 cavalos de potência Motor boxer Tem que ser refrigerado ao ar Também muito legal Parte de instrumentação Simplesmente muito bacana